Voltando com o Dying Light Fizemos uma missão com a Sofia Que é a pessoa que eu sou traidor Beleza Então agora eu vou ter que conversar com a Ayrton 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 Então é isso ai então Vamos lá conversar com ele lá Posição aqui Então vamos lá conversar com ele lá E vamos prosseguir a missão ai Pra principal ai Se inscreve ai no canal e deixa um like ai pra fortalecer ai E vamos lá Bora pro jogo Vamos lá Tão os cara aqui Calma Deixa eu ir embora Luz Deixa eu ir embora Luz 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 O que que é isso aqui? Acho que é uma plazinha aí de noite, né? Deixa eu ver aqui. Tá trancado, né? Acho que tem que... Subir lá não dá se pudéssemos subir. Não dá. Ixi, vai escurecer já. Acho que é tão bom. Vamos aí, né? Já vai escurecer. Caramba, tudo alto aqui? Não dá. 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 Eita, essa aqui é uma. Você tinha razão, era uma armadilha. Parece que você estava chegando perto da verdade. Ou eles mataram o Lucas, ou sabem quem matou. Vamos forçá-los a falar. Como vai fazer isso? Tomando o controle da torre de arma. O Jack e o Joe foram para algum lugar. Sobraram no máximo uns perdidos na torre. É a única fonte de água da região. Quem controlar essa água, controlará a velha Filidor. Então vai tomar a força. Poderia ser. Sem aqueles bandidos, o Bazar colocará sentinelas na torre. Ao primeiro sinal dos pacificadores, haverá um embate imediato dos dois lados. Bom, mas não quero dar a eles uma desculpa para declarar a guerra. Porém, se alguém dominasse a torre com descrição, seria um fato consumável. Você quer que eu entre de fininho? Sim. Para desarmar os explosivos deixados pelo Jack e pelo Joe. E para acabar com quem ainda estiver lá. Mas cuidado. A torre é a estrutura mais alta da região. E o único acesso ao topo foi interrompido. Posso tentar. É a única opção no momento. Muito bem. Manda ver. Se conseguir, vamos ganhar muito poder para o Bazar contar para a gente quem foi o assassino. É, tem que ter que... Queria fazer isso de dia, né, que... E a guerra, uma prenegada não se planta nada para a gente. O an é tengido. Pô, você tá lá, vendida nas coisas? Vai comprar umas coisas aqui, ó. Consiga seus produtos e adoro fazer negócios no metrô. É só isso que tem, pô? Vai, então. Um homem de bom gosto? Demais! E morar? Quem não precisa de um desses, hein? Fala pros seus amigos parar por aqui. Vamos resolver isso aí. Você vai gostar dos meus produtos. Esse aqui também detalha, então, nem eu cheguei a usar, mas... Estão comprando. Vai uma hora aí, daí tudo desesperou do caramba. Vou meter as coisas aqui. Ah, valeu. Isso tinha acabado. Fico feliz em conseguir um desses. Seu excesso de estoque é meu lucro. Vai daqui. Tava precisando de um desses. Caramba, sim. Vou ficar com isso. E se você encontrar mais? Uau. E que qualidade de pacificadores também. Legal. Fala de mim pra todo mundo que você conhece. Parece ser planta. Mais uma planta. Não tem lugar pra virar a noite, não? Tem que ir no escuro mesmo. Esquetei aqui. É, vai ser aqui mesmo. Vai ter que ir no escuro. É bem isso aí mesmo, eu acho. Eu acho que a gente vai pra dormir. Não tem. O meu lugar aqui. A torre com a filha tem um negócio pra dormir ali também. Afinal, mais cuidado com o Joe Aiden. O cara é um palhaço, mas é perigoso. Duvido que ele só puxesse assim. Ah, tem um bicho lá pra matar lá em cima e outro lá embaixo. Ah, esse aqui não ia alcançar. Ah, esse aqui tá... precisando de ajuda. Eu precisava mesmo de ajuda. Valeu, cara. Nossa, vai que ele tá aqui? Vai morrer! Puta! O bicho é forte, mano! Ainda bem que o outro ajudou a dar umas pauladas aí. Então vai matar aquele lá? Acho que não vai recompensar, mano. Tá bom. Vamos fazer a missão mesmo. Já é errado. Acho que eu peguei a coisa dele. Seja tremendo. Cara, por isso há pouco. Não, não, não. Isso não... Ah! Esopter pensa... Não, não. ını... É mais alto do que eu pensei. Merda. Eita. O Jack e o Joe estão na torre, eles vão explodir tudo. Porra! Não dá pra deixar isso acontecer. Tem minas na torre. Tenta desarmar os explosivos. Corre! Desarmar como? Falei a explodir tudo ali só. Desarmar como? Falei a explodir tudo ali só. Não dá pra deixar isso. Não dá pra deixar isso. Desarmar. Nice. Desarmar. 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 Nervo. O Dendo atendido. No lado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eles vão morrer. Jack, eu já te avisei. Consegui. Protegi a água. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Quem entra? Eu vou te dar um show inesquecível de fogos de artifício! Vão se ferrar! Ninguém vai ficar com água! E a gente, ou os ferrapados do bazar, ou os patificadores, vão vir aqui pra cima da gente no momento que a gente descer! Porra, perdemos, cara! Perdemos. Não dá pra fazer isso. Por isso que vai ter fogos de artifício. Ninguém vai sair daqui com vida! Joe, eu não quero morrer, sua opção! Ei, quem tá aí? Para! Senão a gente vai explodir a porra da dor, eu juro! Eu encontrei as bombas. Bora conversar! A hora de conversar já foi! A gente vai explodir a porra toda! Você não tá me escutando! Acabou! Eu quero acabar com isso! E quero sair da cidade em segurança! Você me ajuda, e eu te ajudo! Para de ser trouxa, Jack! Ninguém vai deixar a gente sair vivo daqui! Olha, eu sou peregrino! Melhor explodir tudo logo! Quero ver! Duvido que você faça isso! Não ouve esse cara, Jack! Acabou! Detona tudo! Eu não sei! Eu tô com medo! Joe, pera! Joe! Aí! Esse não é o peregrino que apareceu no bazar esses dias? Talvez! O peregrino ou o Papa? Que diferença faz? Você não sacou? Se ele for um peregrino, vai poder tirar a gente daqui! Pra fora da cidade, pra um lugar seguro! Não confio nesse maldito! Nem ninguém! Eu disse pra você ser simpático com o Barney enquanto ainda tava! Me ouve uma vez na vida, porra! Ser simpático com o Barney? Pra quê? Pra fazer ele dar o fora do bazar! Depois do que descobrimos dos pacificadores! A gente avisou o desgraçado! A gente deu uma chance dele fugir! Mas ele achou que era esperto demais! Avisou o Barney? Sobre o quê? Bom, sobre o Lucas querer envolver ele em acusações de armas de fogo entre outros! Tava armando uma armadilha pra ele há semanas! E em vez de sair daqui com educação, ele tentou bancar o fofo! Então, o Barney sabe que o Lucas tava atrás dele? Aquele otário queria começar uma guerra na velha Villedor! E na minha opinião, a última coisa da qual precisamos é uma guerra! Dinheiro, cristais... Por isso eu tentei dar um fim naquele cão raivoso e na irmã dele! E aí, Peregrino? Vai ou não vai tirar a gente da cidade? Relaxa, Joe! Eu não vou me acalmar porra nenhuma! Tira a gente da cidade, Peregrino, até o assentamento seguro mais próximo! E ninguém daqui vai morrer! Posso tirar vocês da cidade, mas eu tenho que resolver umas coisas antes! Se quiserem esperar, fiquem escondidos em algum lugar! Será que não vão ver a gente? Quanto maior o risco, maior o prêmio! É mentira, Jack! Não tem outro jeito! Porra! Eu não tô gostando! Não mesmo! Mas tá bom! A gente vai ficar te esperando nos túneis perto do Hotel Tango! A gente vai te enviar um sinal quando chegar lá! Ótima decisão! Agora dá o detonador pra mim, Jack! Ah, ele é careful! Podia matá-los, não? O que é a garrafa? 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 O que é? Meu Deus! Sabe a garrafa! Faz isso, ózinha! Agora, Aida, esperto! uma zona, zona próxima. Quando a fracção domina uma zona, ela introduz suas estruturas pacificadores. Começa a instalar armadilhas trocadas de combate enquanto sobreviver, descontroem assistente. A assistência de procura para deixar o deslocamento mais fácil. Com mais instalações atribuídas a uma fracção, ela fica mais forte, possibilitando a instalação de estruturas ainda melhores. A sala própria da cidade pode ser acessada no menu do mapa. É, agora fodeu, o que eu vou jogar? Colocar água. Armadeira de carro, tirolesa, traga água para a cidade. Pera aí, não entendi muito. Traga água para a cidade, armadeira de carro, de carro. As pacificadoras instalam a armadeira de carro em todas as zonas controladas por eles. E aqui, é tirolesa. Os tirolesa colocam tirolesa em todas as zonas controladas por eles. É, agora ferrou. Colado da água. Duro, se eu colocar água aqui, eu não sei se vão ficar contra mim aqui. Mudar vídeo. Ah, aqueles negócios lá. Atribui a torre de água a uma facção, ganhe acesso a fontes de água gratuitas. E aqui também é uma coisa. Agora, não sei se eu coloco água aqui. Os caras ficam de boa lá, né? E tem missão lá para fazer também, né? Vamos lá para que lado. Tá, vamos colocar aqui, vai. o elemento da cidade olha lá, tem uma outra emissão aqui pressiona o lt para abrir nível de zoom isso aqui é território de pacificadores central lupa não derruir então acho que aqui está com a água acho que é isso não nível de zoom representa o estado o nível de zoom do alinhamento da cidade representa o estado atual da zona da cidade tanto as neutras como as controladas do proporcificador de sublivê-los o território deles tem território tem o central elétrico que ela depois vai fazer central elétrica também vai fazer aqui tem mais aqui você pode encontrar várias recompensas da cidade liberar atribuir as zonas de facções para atribuir uma zona desculpa a instalação correspondente com o território de água com o central elétrica ative mesmo onde a pessoa faz a acção e deseja apoiar tá agora não está liberado se for se tiver liberado já faz acho que está vermelho acho que não está liberado ainda Haku Aiden onde é que você está? o Barney sabia que o Lucas estava atrás dele o Jack e o Joe o avisaram ele podia ter evitado a armadilha mas entrou nela mesmo assim foi assim que o Lucas foi morto talvez seja bom dar uma olhada no esconderijo do Barney no Hotel Tango eu vou conferir se o lugar é seguro Aiden você está aqui já faz um tempo é praticamente um de nós agora não importa você quer saber para onde foram todas as armas o exército confiscou depois de um bloco o blocador do dia aqui então vamos lá tem uma missão ali vamos fazer ela já me dizendo que temos que te agradecer pode investigar a stralha do bar a costa está limpa agora vai saber vai saber É... conheci a lenda a minha vida é assim fazer o que fazer a entrega de água mais rápida da cidade te dá o status de uma celebridade eu também tenho a seleção mais diversa água parada água brilhante sabor lavanda sabor mel e até sabor cidreira vai saber mas parece diferente né o nome disso é marketing as pessoas só engolem não importa o que seja mas se parece natural e diferente elas querem e aí você veio aqui para me desafiar tem a bunda chutada pelo fabuloso sádio olha eu sei que eu não tenho a menor chance mas ser derrotado por você seria uma honra falou tudo cara então quando estiver pronto pegue essas garrafas para uma corrida rápida só cuida para não quebrar as pernas todas as minhas sozinhas que é da hora ficar correndo tanto essas coisas vamos lá o que tem que fazer né contendor de inimidor detectado ai já tem que ter todo o negócio para mim ai ó ah porra eu sei que essa empresa me ferrei agora em Ah, esquece, esquece que essa aqui não vai não, sai daqui, sai da missão, sai da missão Essa aí não vai não Oh, mas eu cancelei a imposta Cadê? Não dá pra pegar, cancelei a porcaria do negócio Vai, como que sai? Tá, deixa por onde? Desafio da água Só falta aqui as outras missões É desafio, espero que não É aqui, as missãozinhas ali Aqui, mercadorias roubadas Espero que não seja porcaria Essas aí de... Fica correndo aí Vamos atrás disso aí Ah, caramba! Eu gosto de briga de mulher, mas, nossa, dá pra acreditar que ontem mesmo elas eram as melhores amigas. O que aconteceu? Roubaram a farinha da Teresa ontem à noite. Tudo. De uma grande colheita. Ela podia ter faturado alto. Sem isso, vai ficar sem nada. Sem farinha, sem vendas, sem dinheiro. Ela e o filho não vão durar nem um mês sem essa renda. Ah, ela deve estar desesperada pra culpar a melhor amiga. Ex-melhor amiga. Mas é só uma acusação. Ela não tem nenhuma prova. Ela é meio esquentada, sem dúvida. Mas você precisaria perguntar pra ela. Será que ela precisa de ajuda? A Teresa? Por quê? Tá procurando um pico? Não, não é por isso que eu... Você é um peregrino, né? Vocês não fazem nada de... Quando eles desembolsaram pela água? Ela deve estar perto da loja. Valeu pela dica. Vamos lá. Pra onde vai? Caramba, pra onde vai? É aqui mesmo. Bom dia, peregrino. Eu já lembrei de te agradecer pela... Água. Soube que você foi roubada, né? E pela minha melhor amiga. Eu tô arrasada. De verdade. Mas por que você chegaria a essa conclusão de que foi a sua melhor amiga? Eu não queria. Mas quem teria sido? Ela tava aguardando pra mim. Por precaução, eu me conto com ela. E agora, tudo sumiu. Bem conveniente. Eu e meu filho ficamos sem nada. Se pelo menos ela admitisse e devolvesse a farinha, eu a perdoaria. Eu juro. Juro por Deus. Se ela estiver com algum problema, eu ajudo. Mas ela é tão teimosa. E tivemos uma baita colheita. A gente não teria ficado bem de vida. Mas agora, vamos passar fome. Como a Ana explicou o desaparecimento da farinha? O rolo. Não, o desaparecimento. E ela não explicou porcaria nenhuma. Tá mentindo na cara dura. Como você sabe? Dá pra ver nos olhos dela. É mentira. Pensando bem, a Ana sempre foi uma mentirosa. Você tem provas de que foi a Ana que fez isso? Não exatamente. Mas tava no galpão dela, né? E eu que achei que ela me fez um favor se oferecendo pra guardar. Parece que ela só tava se preparando pra conseguir ferrar o meu filho e eu. Você pode falar com ela. Ela não vai me escutar. Talvez um estranho consiga contornar a teimosia dela. A gente pode deixar isso pra trás e ela devolver. E se ela roubou porque estava com fome, pode ficar com o que precisa. O galpão fica perto da torre de água. Por favor, vai falar com ela. Vou pensar no seu caso. Amigo de todas as horas. Vamos lá. Ana? Ana! Quero conversar. Se falar comigo, eu vou embora. Não vai demorar. Ah, rouba essa porta. Vou encontrar um jeito pra subir aqui. Ótimo. Vou ter que falar pros meus filhos. Vou ter que me virar nessa torre. Sobe aí. Tá travou aqui, mano. Por favor, vai embora. A gente pode falar. Por favor, eu só quero ajudar. Ajudar? Lembrando da minha pobreza? Meu alcoolismo? Ou que eu sou uma ladra de farinha imunda? Eu não tô te acusando. Eu quero ouvir a sua história. Quero ouvir a verdade. A verdade? Você quer a verdade? Aqui tem uma verdade. Eu nunca roubaria uma amiga. Nunca. E fim da história. A Teresa te falou dos seis meses de salário que ela tá me devendo? Eu precisava que a Teresa vendesse a farinha pra me pagar. Porque eu ia arriscar tudo. Meu bem-estar, o da Teresa e do filho, roubando ela. Achei que fossem melhores amigas. Eu também. Até hoje. Fomos próximas desde a queda. Eu perdi um filho. Ela perdeu o marido. Eu fiquei muito deprimida. Queria morrer. A Teresa me salvou. Ela até cozinhava pra mim e pro meu marido, que tava enchendo a cara. Eu não acredito que ela tá me acusando disso. Ela falou que você tava guardando a farinha. Achei que era a melhor forma de ficar de olho e garantir que eu recebesse. Então a gente botou no meu galpão perto da torre. Eu fui conferir hoje de manhã e... Nada. Tinha sumido tudo. Você não viu ninguém contando por perto? Ou algo suspeito? Você não acha que eu já não teria falado isso? Só posso te falar que eu não roubei essa farinha. Eu não ia fazer isso com a Teresa ou comigo mesma. A única coisa estranha é que não levaram mais nada. Meu trigo, minhas beterrapas. Intactos. Seja quem for, só queria farinha. Interessante. Se importa se eu olhar o galpão, talvez só precise que alguém olhe de um novo ponto de vista. Fica à vontade. E as pessoas tão próximas não deviam se magoar. A porta está aberta. Alguém devia ter as chaves. Não tem nada quebrado. Alguém conhecia esse lugar muito bem. Pegadas. Par de sapatos. O ladrão agiu sozinho. O resto dos suprimentos não foi tocado. Eles sabiam exatamente o que procurar. Rastro de farinha no chão. Sacos arrastados por aqui. Detesto os pacificadores. Conheci o cara mal. Ele removeu sobre o marcador só para ver o que ia acontecer. Na noite seguinte... O barato está aqui. ... enquanto a luz ainda estava verde. Do nada. O rastro acaba aqui. Quem tinha as chaves do galpão? Eu e o meu marido. Ninguém mais. Certeza? Não tem sinais de entrada forçada. Quem levou a farinha tinha as chaves. Ou fez cópias. Então você acha que fui eu? Eu. Se acalma e pensa. Quem mais faria isso? E por quê? Me ajuda a te ajudar. A não ser que a Teresa tenha razão. É difícil dizer. Alguém lá do bazar, talvez? Tem o Dodger. Aquele sujeito é capaz de tudo. E tem o Benny, o filho da Teresa. É só isso que eu consigo pensar. Quem é esse Dodger que você mencionou? Ele é uma víbora, é por isso. Um dos sujeitos mais desonestos do bazar. Pensando bem, ele andou interessado na colheita da Teresa recentemente. Fez um monte de perguntas, sendo que nunca se importou. É melhor eu falar com ele. Você vai encontrar ele no bazar, mas toma cuidado. Ele não se importa com as pessoas, só com o dinheiro. E o filho da Teresa, por que faria uma coisa dessas? Em geral, eu não suspeitaria dele. Garoto bom, conheço a vida toda. É como um filho pra mim. Mas está quieto ultimamente, como se estivesse escondendo algo. E talvez esteja... Mas não, o Benny não teria feito uma coisa dessas. Ele sabe que abartiu o coração da Teresa. E mesmo se tivesse pegado a farinha, por quê? Acho que essa é a questão central pra todos os envolvidos. Onde eu acho, o Benny? Não sei bem. Ele tem se mantido bem distante. Dito isso, eu tenho certeza que a Teresa colocou ele pra guardar os armazéns e proteger as poucas mercadorias que sobraram. Vou procurar por ele. Como você ajudou meu marido, vou te contar um segredo. Os armazéns estão cheios de armadilhas. Toma cuidado. Meu galpão não tem essas coisas. Deve ser por isso que foi tão fácil roubar algo dele. Já o Benny, a Teresa sempre vigia o filho. Pergunta pra ela. Pode me dizer onde você estava na noite do roubo da farinha? Em casa com meu marido. Não tenho muito mais pra falar. Não muito mais ou nada? Nada. Estava em casa com meu marido. Fim da história. Acusações são bastante devastadoras por aqui. Eu tô acabada. Não se acharmos a farinha e provarmos que foi outra pessoa. Talvez. Mas pela minha experiência, o estrago já foi feito. Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que eu descubro. Pelo menos você acredite. Por favor, eu tenho família. Ah, o cara jogou. Ah, tudo bem ali. Tá precisando de ajuda, eu acho. Ah, o cara jogou. Agora sim. O que é isso? 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 O que quiseres, proteja a nossa plantação do inferno gelado. Caramba, eu estava atrás do mundo ali, sumiu, já está aqui já, onde? Caramba, eu estava atrás do mundo ali, sumiu. Caramba, eu estava atrás do mundo ali, sumiu, já está aqui. Caramba, eu estava atrás do mundo ali, sumiu, já está aqui. Caramba, eu estava atrás do mundo ali, sumiu. 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 Ah, toma na cara aí, ó! Tudo de um jeito só... Consegui imitar ali, ó! Aqui, ó! Pode entrar por dentro, cara! Como que eu vou entrar aqui agora? Vamos lá, ó! Vamos lá! Vamos lá, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Como que eu entro aqui? Só se eu entrar por esse buraco aqui! Vamos lá! 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 Parece que não é aqui, hein! Vamos lá! Vamos lá! jederothumblecle! Olha só! Ouvinho não é aqui! Onfim, não é aqui! Vou colocar outra habilidade! Abre o ator do ar. Caramba hein. Vai ficar enrolando aí nessa missão, mas eu não vou fazer ela não, não vou. Vou partir pro outro lá. Abre o ator do ar. 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 Caramba. Opa. Cura... Não! Ah! 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 Oh! Esse chão não parece ser seguro. Talvez haja outro caminho. Parece um gato pular ali. Bem vazio pra um armazém. Alguém esteve aqui há pouco tempo. Ei, mas que porra você está fazendo aqui? É você, peregrino? Você não devia estar aqui, cara. Como conseguiu entrar? É, Penny, né? Precisamos conversar. Não estou gostando. O Dodger te mandou, né? Fala que eu estou juntando o que eu devo pra ele. Eu só... Eu só ainda não consegui. Calma aí, Benny. Então quer dizer que você está devendo pro Dodger? Não foi ele quem te mandou? Não. Quanto você deve pra ele? Só você tinha motivo pra roubar a farinha. Seu maldito! Está achando que só porque trouxe água pra gente vai poder mandar e desmandar em tudo? Me fala que não é verdade. Não vou te dizer nada. Sobe daqui. Benny! Caramba, tinha mais coisa pra gente pegar lá, mano. Não vou te dar cuidado. Aí você vai fazer um pedaço. É a verdadeira... Já sei lá. É a verdadeira... Ahn! 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 Ah! Maravilha Agora eu vou subir de novo lá Tinha mais coisa pra pegar lá Qual é o caminho mesmo? Aí Esse caminho aqui Tava pegando choque no chão Caminho diferente isso aqui agora Tava pegando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe-me! Ah, tudo bem! O que é isso? Eu vou falar que essa aqui também, ó. Ah, vou ter que achar de novo mesmo essa porcaria aqui, mano. Eu vi a entrada aqui, ó. Espero que seja. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Todo mundo é a história, meu Deus. Ele é um trapaceiro, todos sabem, só não temos como provar. Ok, digamos que tenha razão. Tem algum meio termo? Será que podemos dar outra coisa pra ele? Alguém como o Dodger não parece ser tão flexível. Ele tem que ser cara. Fala com ele por favor. Pede mais um tempo. Qualquer coisa. Te imploramos. Ah, deixa eu pensar sobre isso Você é a minha única esperança Deixa de ser dramático, Beni O peregrino sabe o que faz Eu não podia parar aqui a missão E já estava escuro Estava aparecendo nem eu ali no canto Eu não estava vendo mais Então deixei o vídeo rolar E eu só fui acender a luz Para não parar Então vamos lá Até que fim eu terminei essa missão chata Deus me livre, você é louco Vou sair daqui Parece que não foi o certo Passar água para essa turma Parece que eles se arrumaram mais briga ainda Acho que nem foi o certo Da água para eles Amigo? 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 O que fazer? Apareçam agora mesmo Deixa eu pegar umas coisas aqui Você vai começar a viver a sua própria vida Amigo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai cagar pra dentro de repente? Não, eu só tô preocupado com você. Vai ser o seu fim se perder agora. Sem a farinha e tudo mais. Eu topo se o Aiden topar. O limite de tempo é foda pra caralho. Mas eu boto fé no Aiden. Ela fala que tem tempo nesse negócio. Tá uma missão embaçada, mano. Vamos aí. Vamos lá. Vamos nessa. O que você tá fazendo com a água extra? Tô usando pra irrigação. Acho que você tem que plantar pepino. Onde isso aqui? Onde que tá? Nossa, que foda. Deve ter que cagar mesmo isso aqui. Precisa de esterco pra cogumelos. Aí sim, mano. O esterco do bode é esterco. Eles pegaram o pesado? Eu vou subindo esse caramba aqui, mano. Eu vou subindo esse caramba aqui. Nossa senhora. Aonde vai subir? Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Aiden. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.